Pintou o último campeão estadual de 2023. Esta conquista ficou com o Trem de Macapá, que neste mês de agosto conquistou o título do Campeonato do Estado do Amapá. E se você quiser conhecer todos os detalhes desse título, é importante que você deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 4 amigos porque Trem tem 4 letras e confere o que eu vou te contar depois da vieta. Ora, se tem um time chamado Ferroviário, como o do Ceará, no passado a maioria dos estados tinha um, por que não pode ter um time chamado Trem? Claro que pode! Aliás, pode não, deve! O que fica horrível é colocar adjetivo no nome, tipo Fashion, Style, sei lá, Vencedor, Bonitão, Futurista, Retro. Isso sim são nomes que não fazem o menor sentido. Você não sabe se é sujeito ou se é o seu predicativo. Certeza mesmo é que o sujeito não tem criatividade. Agora, Trem é o nome que impõe respeito quando vem todo mundo sai da frente. Deveria ter um time chamado Trem Minas Gerais. Até porque lá tudo é Trem. Em Manaus dos anos 70 tinha um time lá chamado Rodoviária. Nesse canal tem um vídeo sobre esse time. Se eu fosse você, eu iria assistir depois. Se tem Ferroviário e Trem, se tinha Rodoviária, então deveria ter um time chamado Busão. O Busão Futebol Clube. Todo jogo seria arquibancada lotada. Se jogar meio de semana às 6h30 da tarde, não vai jogar só com 11, não. Vai jogar com 120. O bom é que se o treinador quiser que o time pare, é só dar com a mão. Eu conheço uma pessoa que deu a mão pro metrô parar na estação. Esse é o tal do Mula. Na hora da falta do pênalti, com certeza quem faz a cobrança é o motorista. O motorista agora é o cara que dirige, cobra, dá informação, abre porta, fecha porta, troca pneu, paquera um lá dos outros. Cara, é muita função, velho. O Trem Desportivo Clube foi fundado em 1º de janeiro de 1947. Seu nome homenageia justamente o bairro de Macapá onde foi fundado. O bairro do trem. E se tu achas que o trem do Amapá só tem título estadual, você está pentagonalmente enganado. Pois o rubro negro amapaense conquistou em 5 oportunidades o título do Copão da Amazônia, antiga competição disputada no norte do país, nas décadas de 70 e 80. E se você quiser nesse canal um vídeo sobre esse assunto, deixa o teu pedido nos comentários. E chama a galera para fazer parte desse plebiscito. A locomotiva também já faturou 8 vezes o título do campeonato amapaense, sendo que agora em 2023, faturou o seu inédito tricampeonato seguido. Disputou a Série C do Campeonato Brasileiro apenas em uma oportunidade, em 2004, quando ficou na 31ª colocação. Até aqui 5 vezes a Série D, obtendo melhor colocação em 2011, quando ficou em 23ª. Além de 6 aparições na Copa do Brasil, com destaque para 2011, quando chegou a vencer o Náutico em Macapá, mas foi eliminado em Recife. O campeonato amapaense é disputado desde 1944, e continuou amador até 1990, quando no ano seguinte, se instaurou o profissionalismo. O Macapá é o maior campeão do estado, com 17 títulos, mas não vence desde 1991. Em seguida vem o Amapá, com 11 taças, mas que não vence desde 1990, e que segue licenciado desde 2009. Na sequência vem o Ipiranga, com 10 títulos, o último em 2020. O Trem, com 8 taças, o atual campeão. Empatados com 7 taças, vem o Santana, com a última conquista em 1985, e o Santos do Amapá, com a última conquista em 2019. O São José, com 6 títulos, o último em 2009. O Independiente, com 5 taças, sendo a última em 2001. O extinto Juventus, de Macapá, com 3 títulos, sendo o último em 1967. E 5 equipes empatadas, com apenas uma taça. O Cristal, campeão de 2008, mas que está afastado desde 2013. O extinto Guarani, campeão de 1977, e que está licenciado desde a implantação do Profissionalismo em 1991. O Aliança, campeão de 1998, e que está licenciado desde 2004. O Cea Clube, campeão de 1963, e extinto desde fins da mesma década. E o Oratório, campeão em 2012. Várias partidas do futebol amapaense já foram jogadas no estádio municipal Glicério Marques. Porém, o local segue interretado desde 2014. Desde então, todas as partidas do campeonato amapaense e dos clubes do estado e competições nacionais vêm sendo disputadas no estádio estadual Newton de Souza Corrêa, popularmente conhecido como estádio Zerão, pois se situa em latitude zero. Simplesmente, a linha do meio campo coincide com a linha do Equador, a linha que divide o planeta em dois hemisférios. O trem é treinado por Sandro Macapá, ex-treinador das categorias de base e tem atletas como o goleiro Éder, vindo do Motoclube do Maranhão, o lateral direito Foguete, vindo do Princesa dos Solimões do Amazonas, o zagueiro Gilmar, vindo do Cordinho do Maranhão, o zagueiro Roubran, vindo do Rio Negro do Amazonas, o lateral esquerdo Alexandre Pinho, vindo do Tapajós do Pará, os meias Tácio, vindo do Itupiranga do Pará, Fernando Portel, vindo do Caeté do Pará, Dudu, vindo do Bragantino do Pará, e Neto, vindo do Santos de Macapá, e os atacantes, o Anderson Gotinha, vindo do Amazonas, e a Leilson, vindo do Princesa dos Solimões do Amazonas. A estreia do trem, ocorreu no dia 10 de maio, diante do São Paulo de Macapá, e o time Roubran Negro, venceu pelo placar de 5 a 2. Os gols do trem foram atados no primeiro tempo, por Leandro Cearense, vindo do Caeté do Pará aos 45, e no segundo tempo, por Dudu, aos 2 e aos 30 minutos, Silvio, vindo da Tuna Luz de Belém do Pará aos 24, e o Anderson Gotinha aos 47, enquanto que a favor de São Paulo de Macapá, marcou o José Ednaldo aos 49 do primeiro tempo, e aos 11 do segundo. Pela mesma rodada, Macapá e Ipiranga empataram em 2 a 2, o Independiente venceu o Santos por 2 a 1, e o Oratório venceu o Santana por 3 a 1. Pela segunda rodada, houve o duelo no dia 17, entre o trem e o Oratório, que venceu pelo placar de 2 a 0, gols de Leandro Balotelli aos 45 do primeiro tempo, e de Anderson Banana aos 51 minutos do segundo tempo. Nos outros jogos, o Independiente venceu o Ipiranga por 3 a 1, Santos e Santana empataram em 0 a 0, e Macapá e São Paulo empataram em 1 a 1. Dia 24, jogo diante do Santos de Macapá, e o trem venceu pelo placar de 1 a 0, gol de Foguete aos 2 minutos do primeiro tempo. Pela mesma rodada, Ipiranga e Oratório empataram em 1 a 1, o Independiente venceu o São Paulo de Macapá por 3 a 0, e o Macapá venceu o Santana por 4 a 3. Pela quarta rodada, no dia 31 de maio, o trem enfrentou o Macapá, e o time rubro-negro venceu pelo placar de 1 a 0, gol do atleta Rafinha, vindo da Tuna Luz de Belém do Pará, aos 37 minutos do primeiro tempo. Nas outras partidas, o Santos venceu o São Paulo por 5 a 0, o Independiente venceu o Oratório por 3 a 1, e o Ipiranga venceu o Santana por 5 a 1. Dia 21 de junho, jogo da quinta rodada diante do Santana, e o trem venceu pelo placar de 6 a 0, gols de Gerson, vindo das categorias de base, aos 23, Silvio, aos 40, ambos no primeiro tempo, Aleilson, aos 42, do primeiro tempo, e aos 22, e aos 31, ambos na etapa final, e um gol de Eric Mendes, vindo do Serra Branca, da Paraíba, aos 34, do segundo tempo. Fechou na rodada, ainda tivemos a vitória do Ipiranga, por 8 a 0, sobre o São Paulo, do Independiente, por 2 a 1, sobre o Macapá, e um empate em 2 a 2, entre Santos e Oratório. Dia 28 de junho, e duelo diante do Ipiranga, que venceu pelo placar de 2 a 1, gols de Adriano Maldini, vindo do Amazonas, aos 9 minutos do primeiro tempo, a favor do trem, e de Gustavo, aos 25 minutos do primeiro tempo, e Vinícius Matos, aos 42 minutos do segundo, a favor do Ipiranga. Nos outros duelos da rodada, o Independiente venceu o Santana por 6 a 1, o Oratório venceu o São Paulo por 3 a 0, e o Santos venceu o Ipiranga pelo placar de 4 a 1. Pela sétima e última rodada, no dia 5 de julho, o trem teve como oponente o time do Independiente, e o trem venceu pelo placar de 4 a 1, gols de Aleilson aos 11, Neto aos 19, ambos no primeiro tempo, o Anderson Gotinha aos 30, e Dudu aos 42, ambos na etapa final, enquanto que o único gol do Independiente foi notado pelo atleta Vandinho, aos 28 minutos do segundo tempo. A rodada foi completada com as vitórias do Macapá sobre o Oratório por 1 a 0, do Ipiranga sobre o Santos por 2 a 1, e do São Paulo sobre o Santana por 8 a 2. Estavam classificados para a fase semifinais o Independiente primeiro colocado com 18 pontos, o trem segundo com 15, o Ipiranga terceiro com 14, e o Oratório quarto com 11. Ficaram de fora o Santos quinto com 8, o Macapá sexto com 8, o São Paulo sétimo com 4, e o Santana oitavo com apenas 1. Nas semifinais, o trem teve como adversário o time do Ipiranga, e o primeiro jogo ocorreu no dia 12 de julho, e o time rubro-negro venceu pelo placar de 2 a 0. Dois gols de Aleilson, um aos 43 e outro aos 46, ambos no segundo tempo. A volta aconteceu no dia 19 de julho, e o trem voltou a vencer o Ipiranga, desta vez por 3 a 1. Gols de Aleilson a 1 minuto, Anderson e Gotinho aos 19, e Rubrão aos 38 minutos, todos na etapa final. Enquanto que o único gol do Ipiranga foi notado aos 41 do segundo tempo pelo atleta Alisson. O resultado garantiu o trem nas finais do Campeonato Amapaense. Quem também se garantiu foi o Independente, que após dois empates diante do Oratório, 0 a 0 na ida, 2 a 2 na volta, confirmou sua classificação devido à menor campanha. O primeiro jogo das finais se deu no dia 19 de julho, e o trem bateu o Independente pelo placar de 2 a 0. Gols de Dudu aos 43 do primeiro tempo, e o Anderson e Gotinha aos 37 da etapa final. A volta foi disputada no dia 13 de agosto, e as duas equipes empataram em 3 a 3. Gould e Aleilson aos 17 do primeiro tempo, e Silvio aos 16, e Gilmar aos 49, ambos no segundo tempo, a favor do trem. Enquanto que a favor do Independente marcaram Rafael Santana aos 29, Vandinho aos 32, ambos na primeira etapa, e Gulli aos 5 minutos no segundo tempo. Resultado que garantiu ao trem o Tricampeonato Estadual em 2023? O trem foi campeão com Éder no gol, Foguete, Gilmar, Rubran e Alexandre Pinho na defesa, Tássio, Fernando Portel, Dudu e Neto no meio campo, o Anderson Gotinha e Aleilson no ataque. E se tu chegou até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só eu, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!